A blitz realizada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual entre Beltrão e Marmeleiro foi voltada aos motociclistas, mas motoristas também foram orientados. O nosso objetivo é conseguir preservar vidas, é reduzir o número de acidentes e o número de óbitos no trânsito. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, que é realizada em todo o país durante este mês. Infelizmente, é o número alto de acidentes que aconteceu em 2021, 2019, enfim. Então, são números que vêm trazendo um dado bastante alarmante e o foco hoje, sim, é uma campanha educativa, uma blitz educativa. Além desta, outras ações serão realizadas pelo DBTRAN em Francisco Beltrão. As abordagens, como são educativas, então, em relação ao uso do cinto de segurança, a questão de bebida, celular, os equipamentos de segurança mesmo. Lembrando, a campanha Eu Cuido, Eu Respeito, Duas Rodas, Uma Sua Vida, então, com o foco nos motociclistas, então, a gente vai estar com essas abordagens e sempre lembrando dos cuidados básicos no trânsito, que todo mundo sabe, a gente está sempre repetindo, mas são as causas principais dos acidentes.